Música Todas as cirurgias, independente de serem oftalmológicas, têm o seu risco. Porém, nós podemos dizer que na oftalmologia, as cirurgias são de baixo risco. Porém, cada situação envolve um tipo de risco. Então, é dever do médico poder explicar ao paciente qual é o diagnóstico, qual é o planejamento cirúrgico, para lhe poder dar a garantia de que ele vai fazer o melhor, e não garantia de resultado. Música